Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E lembra que eu falei pra vocês, ó, vão ficar de olho no que a corretora FTX está fazendo Porque eles estão iniciando um novo mercado, isso mesmo Eles estão dando pontapé inicial para algo que vários analistas, inclusive o Falso Botelho Quando veio aqui em casa fazer uma entrevista, né, pro meu canal dar uma entrevista Ele falou, ó Marcão, vai chegar uma hora que em vez da pessoa comprar a ação de uma empresa Ela vai comprar tokens de ação, aliás, ações tokenizadas Ela vai comprar só os tokens pra não precisar comprar necessariamente a ação Ou seja, é um método totalmente desburocratizado Que vai permitir que muito mais pessoas tenham acesso a esse mercado Mesmo que não seja um acesso direto, ainda assim a pessoa vai ter contato com esse mercado Através desse método de trabalho, tá? Bom, então isso tá batendo, a gente tá martelando e mastigando essa ideia desde 2017 Quando foi o boom do Bitcoin Só que há poucos meses atrás, há pouco tempo atrás Eu noticei aqui pra vocês, ó A FTX, ela já tá trabalhando com as ações tokenizadas E ainda meteu isso dentro do mercado de futuros Que é, assim, tem que ter uma estrutura realmente robusta pra conseguir fazer um negócio desse Só que agora, o que aconteceu? Agora que veio o pulo do gato Agora que é a grande jogada que eles tiveram Que é interessante a gente ficar esperto com isso Que quem prestar atenção vai conseguir ganhar dinheiro A ideia é A Coinbase Ela tá entrando pro mercado de ações Ela tá abrindo o seu capital Ela já fez uma solicitação pra SEC Que é a Comissão de Valores Mobiliários Gringa, né? Seria uma espécie de CVM americana E, assim, até o momento Tudo indica que vai dar certo A gente não vê impedimentos no meio desse caminho Claro que não é uma ciência 100% exata Mas, ainda assim, você não vê por que tal ou tal ação não daria certo E até os próprios analistas que estão falando disso Estão já citando até valores, né? Ó, deixa eu ler um trecho da matéria aqui pra vocês, ó A Coinbase está avaliada atualmente em 8 bilhões de dólares Cerca de 40 bilhões de reais No entanto, analistas preveem que a empresa Possa alcançar entre 40 e 80 bilhões de dólares Com o seu IPO Tá, beleza Pera aí, Marcos Então, qual é a história? Você está falando que a gente tem que prestar atenção na FTX Mas, ao mesmo tempo, a empresa que está aí Pra abrir seu capital é a Coinbase Pois bem, pois bem Olha isso aqui A Exchange FTX voltou a apostar num IPO esperado Após lançar contratos futuros da Airbnb A empresa lançou os tokens do pré-IPO da Coinbase E segundo o anúncio da FTX As negociações começaram na manhã de terça O dia que eu estou gravando esse vídeo E o novo token chama-se CBSE E é mais um da linha de ações tokenizadas da Exchange O CEO da FTX fez o anúncio de contratos Em sua conta no Twitter Vamos ler aqui só essa parte de regras Antes da gente finalizar Então, junto com o anúncio A FTX liberou as regras para a negociação dos tokens Inclusive, a empresa afirmou que Poderia interromper as negociações dos tokens durante o dia Abre aspas O valor de mercado dos contratos CB pré-IPO É limitado ao equivalente de 250 milhões de dólares Se o valor dos contratos movimentar mais de 20% em um único dia O CME poderá, a seu critério, encerrar as posições Então, assim, isso está gerando uma escassez absurda Os contratos serão negociados Até a finalização do processo de IPO Após isso ocorrer Os tokens serão transformados em frações de ações De acordo com os valores do momento Nas primeiras horas A negociação foi bastante intensa Foram mais de 2 milhões negociados Nas últimas horas Ou seja, cerca de 10 milhões de reais Pessoal, o negócio aqui realmente está absurdo Já o valor de cada CBSE Está sendo negociado por 231 dólares Isso equivalente a mais de mil reais Pessoal, você tem noção disso? Mais de mil reais Lançado no início desse ano O serviço de ações tokenizadas é um produto do FTX Que segue os preços das principais ações do mundo Ele também permite a compra de ações usando criptomoedas Os tokens são lastreados pela instituição financeira alemã CM Equity E essa instituição, por sua vez Faz a custódia das ações Que dão lastro aos tokens Então, é uma oportunidade gigantesca Que a gente está vendo na mão Eu não sei se a gente vai conseguir Porque a coisa foi meio no susto Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir pegar O próprio IPO da Coinbase No meio do caminho Mas ainda assim É interessante a gente ficar de olho Nisso tudo que está acontecendo De olho nessa oportunidade E ainda mais a Coinbase É uma empresa que, dentre as empresas que trabalham com criptomoedas É uma das que tem um respeito absurdo Então, faz muito sentido que todo esse processo dê certo E faz muito sentido você ver ações dessa empresa tokenizadas Tá certo? Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil Inscreva-se e ative o sininho das notificações E tudo que você precisar Que foi dito aqui na matéria Vai estar na descrição Até mais